Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí aproveitando esse tempinho aí com a mamãe, com o papai, aproveitando para brincar, para ouvir algumas histórias, né? E descansar um pouquinho para logo logo a gente poder se encontrar. Eu vim aqui hoje para a gente matar um pouquinho dessa saudade e ouvir uma história que a gente gosta muito lá na nossa sala, que é a história do ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado, né? Antes da gente começar a nossa história, eu vou cantar a musiquinha que a gente geralmente canta lá na sala com todo mundo, então vamos lá? Era uma vez, era uma vez, assim vai começar, assim vai começar uma linda história, uma linda história que agora eu vou contar, que agora eu vou contar. Batam palmas minha gente, batam palmas outra vez. Vamos ouvir, bem contentes? Eu vou contar, era uma vez, era uma vez, o ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Então, vamos lá. Oi, ratinho, o que você está fazendo? Ah, já sei! Você vai colher aquele morango vermelho maduro? Mas, ratinho, você não ouviu falar do grande urso esfomeado? Nossa, como este urso adora morangos vermelhos maduros. O grande urso esfomeado consegue sentir o aroma de um morango vermelho maduro a quilômetros de distância. Especialmente de um que acabou de ser colhido. Bum, 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 bum. O urso vai marchar pela floresta e com suas enormes patas farejar e encontrar o morango. Não importa aonde ele esteja escondido. Ou quem o estiver guardando. Ou como ele estiver disfarçado. Rápido, só há uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro de um urso esfomeado. Corte-o em dois. Divida a metade comigo. Alguém quer um pedacinho? E nós dois vamos comê-lo todinho. E pronto. Este é um morango vermelho maduro que o grande urso esfomeado jamais vai comer. E fim. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa leitura. É um livrinho que vocês já estão acostumados, que todo mundo gosta e que eu também gosto bastante. E que vocês esperem que logo, logo nós estaremos juntos novamente. Tá bom? Um grande beijo. Tô morrendo de saudade. Até logo.